Vamos a mais uma questão aqui da prova de matemática do Enem. O gráfico apresenta o nível de ocupação dos 5 reservatórios de água que abasteciam uma cidade de 2 de fevereiro de 2015. Nível dos reservatórios, nível de ocupação. Nessa data, o reservatório com maior volume de água era o... Então, galera, aqui eu tenho aqui a capacidade de cada reservatório, essa porcentagem, né? O primeiro aqui, se eu fazer aqui 20% de 105, 20% de 105. Deixa eu instalar uma manha para vocês. Eu vou dividir por 10 esse número e vou dividir por 10 esse número aqui. 2 vezes 10,5 dá 21. Vamos aplicar a mesma técnica para todos? 30 vezes 100, já que vai ter que dividir por 100, que é uma porcentagem, vou cortar um 0 e um 0. 3 vezes 10, 30. 50% de 20, 5 vezes 2, vai dar 10. 40% de 80, 4 vezes 8, cortei 0 e 0, né? 4 vezes 8, 32. E aqui 6 vezes 4, 24. O maior é o quarto reservatório, letra D. Fácil demais, galera. E caso você queira aprender a matemática do Enem comigo, manda uma mensagem e link aqui na descrição desse vídeo. Música Música